Fala, né? Quer falar? Quem quiser um barco novo Bora, Chão! Quem quiser um barco novo Nesta vestida, Maria Se a sua mãe também tem Joga o anzão nesta praia O marido tá lá Essa não é? Essa daqui tá aqui Essa daqui não tem marido O marido tá dormindo O Diasmi me deixou Ô prima, dá na mão pra mim, por favor Mas a mulher ali da rua não corre A tá cuidando do patrimônio dela Alô, do baile do meu rei Pegue essa onda E deixe de me ilongar O que eu quero é dançar Alô, do baile do meu rei Pegue essa onda E deixe de me ilongar Se tem que errar Quando tem que ir Pegue essa ilongar O lago do meu rei Pegue, pe ce 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 E desister, ou o rebuilt É foi chão B-b-b-b-b-b-b-b-bb-b-b-b-b-b-b Tia Norma não sai do passinho Tia Norma não sai do passinho Não sai, não sai É só no passinho A minha prima, toda serelepe A mulher tá com sono, é acostumada, tá com sono Tia Norma saiu do passinho Tia Norma não sai do passinho